E o empresário mineiro criou um queijo trufado e já conquistou muitos clientes nas redes sociais. Nas redes sociais, por enquanto, daqui a pouco vai estar na boca do povo. As pessoas gostaram tanto da ideia que as fotos dos queijos recheados com goiabada já foram compartilhadas mais de 3 milhões de vezes. Estamos no Mercado Central de Belo Horizonte, um dos lugares mais procurados para quem quer conhecer ou se esbaldar com as delícias da culinária mineira. Entre os produtos mais procurados, claro, estão queijos e doces. O queijo é uma maravilha, tem queijo de tudo quanto é jeito. É muito bom, né? Eles falam que onde você vê o mineiro, você pode ver que tem um queijo atrás. A mistura de queijo com doce faz sucesso por aqui. E num certo dia, um mineiro estava passeando por estes corredores quando teve uma ideia. Por que não misturar essas duas delícias em uma receita só? Foi isso que ele fez. E o trem ficou bom demais da conta, só. Este é o queijo trufado, criado depois de dois meses de pesquisa. No total, são sete sabores. Mas, doce de leite goiabada são os carros-chefe. Se no início eram vendidos diariamente quatro queijos, depois de ganhar fama nas redes sociais, a produção chega a 18 unidades por dia. As últimas fotos postadas já foram vistas mais de 3 milhões e 500 mil vezes. O sucesso foi tanto que deixou o empresário impressionado. A gente tinha uma vida tranquilinha. Eu fazia meus queijos, entregava, tinha uma relação pessoal com os clientes. Hoje, acabou isso tudo, né? Porque essa questão da divulgação na mídia a nível nacional começou a haver mais exigências, mais pedidos e tal. Toda a produção é feita de forma artesanal, na pequena cozinha do apartamento do empresário. Para atender a demanda, ele conta com a ajuda da sogra. Cada produto demora, no mínimo, 15 horas para ficar pronto. E custa entre 23 e 29 reais. Meu sonho é continuar fazendo queijo artesanal, porque eu prezo muita qualidade. Eu acho que se eu industrializar o meu queijo, eu vou perder qualidade do produto. E eu não gostaria que isso acontecesse.